E agora nós vamos falar com o repórter Sérgio Everton. Bom dia, Sérgio. Você que sempre acompanha os trabalhos de perto aqui no Parlamento Paulista, conta pra gente como que deve ser hoje a retomada das atividades. Já dá pra saber quais devem ser as prioridades dos deputados nesse retorno presencial e neste retorno dos trabalhos? Oi, Lilian. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores aqui da Rede Alespe. Exatamente como a Giulia Stanzioni, a nossa repórter, acabou de entrar logo na abertura do jornal, nas manchetes. Enfim, ela informou dos telespectadores que a partir de hoje, dia 1º de fevereiro, começa a realização do nosso plenário, Juscelino Kubitschek, a volta à primeira sessão ordinária do ano de 2021. Vai estar presente o nosso governador João Doria pra fazer a abertura dos trabalhos, né, Lilian e Fábio. Isso é muito importante porque o plenário Juscelino Kubitschek é o... O plenário Juscelino ainda é o plenário mais importante da casa, né? Então, a gente fica nessa expectativa, os deputados também, né? Tivemos aí esse recesso, né, de final de ano e os deputados, a maioria dos deputados das suas bases, né, estão fora da cidade de São Paulo. Então, os deputados voltam agora, né, para o parlamento. A partir de hoje, então, vai ser uma solenidade de abertura, né, do primeiro... da primeira sessão ordinária de 2021. Eu vou explicar como é que ela funciona, né, direitinho, para que o nosso telespectador, né, o nosso ouvinte e telespectador entenda um pouquinho como é que funciona o plenário, né? Primeiramente, a abertura do plenário nos dias, né, que vão se anteceder aí a hoje, que a abertura é às três da tarde, porque o governador vai estar presente, né, o governador João Doria, mas, regimentalmente, o plenário começa sempre às duas e meia da tarde, né, o início do plenário e os deputados se reúnem no plenário para, né, começar a sessão e a sessão, ela tem o pequeno expediente e o grande expediente. O que que acontece? Na abertura, né, presidida... pode ser... Aliás, no começo, pode ser presidida por qualquer deputado. Não precisa que o presidente da casa, que é o deputado Cauê Macris, abra a sessão, né? Então, o primeiro e... o pequeno e grande expediente, os deputados têm temas livres, né? Eles vão à tribuna para citar vários temas aí, né, tem umas discussões, mas são temas livres, né, nesse pequeno e grande expediente. O pequeno expediente vai até às três e meia da tarde, né? A partir daí entra o grande expediente, também, como eu disse, né, com temas livres. Os parlamentares podem fazer uso da palavra no pequeno expediente por cinco minutos, a partir das três e meia da tarde. Entra o grande expediente e os deputados têm a palavra pelo tempo regimental, né, que tudo isso é regimento, é através do regimento, pelo tempo regimental de dez minutos. Ainda com temas livres, né? Os deputados podem expor suas opiniões, falar de vários assuntos, né? E vai até às quatro e meia da tarde. A partir daí, das quatro e meia da tarde, nós entramos no plenário com a ordem do dia. Aí o presidente já assume, né, a presidência e começam os trabalhos, né, de discussão dos projetos, os projetos vão para plenário, né? Os projetos podem ser também aprovados nas comissões. Essas comissões devem voltar aí no segundo, na segunda quinzena de fevereiro, provavelmente. E os projetos são discutidos, né, e votados em plenário a partir da ordem do dia. Os projetos são, existe uma pauta, né, com requerimentos e projetos de lei. Aí começam as discussões e, né, os deputados passam a votação desses projetos. Depois, das quatro e meia da tarde, né, aí a sessão continua ainda sendo a sessão ordinária. E dentro desse período pode ser convocado aí sessões extraordinárias, né, que começam sempre a partir das dezenove horas, né, dezenove horas. E tem uma primeira sessão extraordinária, podendo ser convocada também uma segunda sessão extraordinária. Todo esse trabalho, né, feito no plenário, todos os dias, né, de segunda a sexta-feira, a partir das duas e meia da tarde. Portanto, os parlamentares voltam agora para mais esse período de dois anos nessa legislatura, né. Então, tem muito trabalho, provavelmente, ainda, né, também em cima dessa pandemia que a gente continua vivendo, né, a questão das vacinas, enfim. Então, os deputados voltam com a carga toda, com certeza. Tem muito trabalho aí pela frente. Ok, Lilian e Fábio? Lembrando, né, o telespectador, que a partir das duas e meia da tarde, né, começam as sessões. Hoje, excepcionalmente, a partir das três, porque é o primeiro dia, é a reabertura dos trabalhos desse ano de 2021. Sérgio Everton, obrigado pelas informações que você trouxe para a gente aqui no Comecinho do Jornal. Imagina, estou sempre aqui. Oi. No Comecinho do Jornal, muito obrigado. E talvez a gente converse ainda hoje, não é isso? Estou aqui, estou à vontade. A hora que vocês quiserem aí, ou precisarem me chamar, estou a postos aqui para dar mais informações, mais notícias aqui, tanto do parlamento, né, quanto notícias que acontecem no dia a dia aqui no nosso estado de São Paulo. Bom trabalho aí para você e para a Lilian. Bom trabalho para nós, Sérgio. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Tenha um bom dia.